É no lá, o outro dude Junkrat explodiu aqui na barreira, velho Se eu quiser eu chamar ele no que lembrar não, é um personagem Tô de ulti, tô de ulti, tô de ulti Ei, fui eu, fui eu, sem querer Eu ametei muito Tô de ulti, hein, tô de ulti, hein, vou esperar o dançar Eu esperava que ninguém notasse Esplêndido Boa, 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 geniata Eita, caralho Eita, fudeu, fudeu Eita, destruiu Matou sou eu, matou sou eu Vamos embora, vamos embora Vamos morrer só eu Ah, nossa Eu abro mão de quem, pra quem? Quer o que? Healer? Pega a Lúcio, pega a Lúcio, mano Eu posso pegar a Lúcio Laguei Laguei, laguei, laguei Não, Márcio, não sei não Deixa a Zarya, velho, deixa a Zarya Tô muito lagado, tô muito lagado Eu pego a Zarya, pronto, bora Tira essa, tira essa porra de queijo aí, Rafa Ei, é, agora você deve ter Rafa Puta de pariu, que a gente é foda, né? Não, então A Zarya é ult Calma, espera Espera, bora, bora pegar as ult aqui, né? Ah, acabou de pegar Ei, eu tô muito lagado, viu gente Muito mesmo, não dá pra ver ou não Então, desculpa aí Eu não confio na cadeia, realmente, tô muito lagado mesmo Nossa senhora, velho, meu Deus, que raiva Ai, ai, ai Eu tô treinado Atrai, atrai, alguma coisa, não sei o que era, que eu tô lagado Ih, bombinha Pneu, 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 pneu Ó o pneu Procurando a... Ai, que caralho Bora, bora Bora, mas é soldado Ó o rádio dentro ali Morri, morri Ah, nossa Eu peguei a ult e tava afinado Morri, morri, morri Morri também Eu peguei a ult e tava todo mundo afinado Ai, bora, bora Merda Ah, mas já usa a ult, hein? Ah, mas já usa a ult Boy, tu deveria trocar isso desse seguinte Ei, bora, bora Combo a ult agora É, o sold Mano, ah Eu deveria ter ficado em sold Tira ele pra pegar a vantagem É, era, mano Tô de ult já, hein? Tô de ult já, hein? Eita, caralho Quanto patou a ult, hein? 70% Eita, morri, morri, morri Ah, fumo, fumo, fumo Espera a mano voltar, que eu vou combar com ele Tá, tá foda Ah Espera a mano voltar Ah, ai, vai de leve Bora, armada, armada Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Putz Já, mano Bora, bora, bora É agora, é agora Opa, mano Mata o nível, tá onde? Valeu Junta, 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 junta Boa, galera, boa, galera, boa Boa, sim Boa Eu só ouvi o sold Fino do fino Fino do fino Bota tobjorn, bai Tobjorn nesse mapa, peraí Eu pego o meio Eu pego o meio Selecione o seu herói É, Tchagrat é bom, Tchagrat é bom Você se importa de eu ir debaixo Ah Ah Reinhardt 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 Eu tô lagado, tipo Eu tô lagado, gente, só que nem de Lúcio Então, Rafa, pega o Reinhardt E alguém Não, meia é essencial Meia é essencial, Armando Não, peraí, sabe o que é essencial? Uma Mercy Tem Mercy já Eu tô lagado Eu vou pegar meia Eu vou pegar meia, peraí, peraí Não, relaxa, soldado é melhor que meia É, baixo, pode trocar pro meia se quiser Ah, beleza Se der merda de soldado eu troco pra meia Beleza, beleza Os adversários atacaram Os adversários atacaram Com mais, Rafa, com mais, Rafa É, baixo Não, 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 não Eu tô lagado Com mais, Rafa Não, não Tem soldado não? E aí galera, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, usa, 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 usa teu corpo, eu pari, viu? Ô rai rai, ficou no cara escudo, muita culpa da família, que eu tiro, ele tem que curar o inimigo, ele tem que fazer agora mesmo. Caramba, que isso? Puta merda. Eu cheguei e morreu. Me protege, né, fi? Me protege, nego! Tô dando cura. Caralho, que lag! Vai galera, defenda aqui, defenda aí, vem aqui comigo, eu só entrando. Tô de ulti, tô de ulti. Foi, porque eu queria aproveitar que eu erraso e não achava que eu, 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 eu. Segurei. Boa vida. Não, por que ele tem que ficar aí? Não aqui, eu não sei, eu vou não fazer nada, eu não falo que nada, eu tô venhado, tranquilo. Eita, porra, eita, porra. Aaaaaah, eita porra. Agora eu tenho feito. Segura essa pica. É uma louca que ela é toda fazer aqui? Caralho, se olha, se olha. Pega o mei, pega o mei. Foram todos os UTs. Pega o mei, pega o mei. Alguém me mora. É. Que pariu, essa Tracer tá foda. Essa Tracer tá foda. Tocou, arrumar mais. Fudei, fudei. Tracer jogou demais. Demorou pra agrupar. Agora eu vou mostrar. Segura essa agenda. Eu tô pegando a ulti. Opa, segura aí, segura aí. Isso ainda não terminou. Bora, gorda. Alguém me cura, alguém me cura. Tô com 32 de vida, salvo aí. Vou botar uma coisinha mais adequada. Não, 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 não. Olha o seu lado atrás, olha o seu lado atrás, galera. Só o lado atrás, só o lado atrás. Isso, eu vi muito, velho. É triste. É triste com o local. Segura! Porra! Todos os sistemas checados. Ah, Jesus Cristo, velho, velho. Ainda vivo! É loucura, velho. É loucura, velho. É loucura. Vamos ver aqui. Isso aí. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Tô de útil, Javis. Eu não sei como a gente aguenta isso não, juro. Olha o soldado, olha o soldado, olha o soldado. Olha o soldado ali, olha o soldado ali. Eu tirei ele de lá, tirei ele de lá, mas ele vai voltar, ele vai voltar. Ele vai voltar. Caralho, eu nunca me sento aquele trigo desse grudo. Tô de útil. Tô de útil. Infelizou! Volte aí. Cadê a tua exatação? Tá de franhar? Leste, Pilafim, escuta o escudo da minha vida. O Steel Vibah, a Matou, a Matou. O Steel Vibah, a Matou pelo Mundo. cadê cadê o escudo o bicho tava batendo batendo tava batendo ele sem raça fudeu 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 é rapaz agora matou ué essa diva matou todo mundo é porque o raihara tava batendo ele sem raça o raihara calma aqui calma que a gente morre bora roda fica no ponto alguém que eu morri 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 isso ainda não terminou é rapaz o máximo que a gente ganha o máximo que a gente ganha é 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 o o o o o o o Caralho! Vou matar Morsi, vou matar Morsi, vou matar Morsi! Matei Morsi, matei Morsi, matei Morsi! Meu Deus do céu! Matei, 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 matei! Segura, segura! Boi, a gente é bom pra caralho, boi! Vou matar assim na mão! Caralho, boi! Caralho! Que partida! Meu Deus, eu chuparei a roda de todos vocês agora! Boi, unir! Eu peguei! Caralho! Eu nunca vi, boi! Nunca vi alguém segurar tanto, boi! Juro, boi! Entrava no ponto segurado, tá ligado? Eu tenho que deixar de estar de ativo com o ser humano! Boi, eu não posso salvar! Eu vou salvar! Eu vou salvar essa patilha, boi! Eu vou salvar essa patilha, boi! Eu vou salvar essa patilha! Eu já tá salva, meu amigo! Como é que salva aí, como é que salva? 3 mil mil de cura! Olha aí, venhata, seu pobre! Eu vou matar essa porra algum dia, boi! Como é que salva, boi? Como é que salva? Meu Deus do céu, boi! Share! Aba, tá mudando Share, boi! Salvei também! Alguém me ensina salva Alguém me ensina salva